Tá chegando um tempo de muita saudade, viu? Muita, mas muita saudade mesmo. Eu vejo lágrimas, uma saudade muito grande, mas em tudo isso eu vejo a mão de Deus trabalhando ao teu favor. Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024, o dia que Deus, na boca do profeta, fala contigo. A respeito de um tempo que vem chegando, de muita saudade. Muitas das pessoas que hoje estão ao teu lado, e são pessoas que não valorizam, não reconhecem o valor real que você tem. São essas mesmas que vão ficar te mandando mensagem no teu celular quando você não estiver mais aí. Sabe por quê? Olha bem aqui no olho do profeta. Coloca já o teu nome aqui pra oração que eu quero orar, confirmando a bênção de Deus na tua vida. Clica abaixo aqui no maizinho pra me seguir. Se possível, é claro, no coraçãozinho, pra me ajudar e o Senhor te recompensará. O lugar que você está hoje foi um lugar provisório. Foi um lugar que o Senhor te levou pra não te deixar sucumbir no deserto. Você sabe que essa é uma fase a qual o Senhor está lapidando e preparando o teu coração. Mas manda te dizer o grande Senhor que agora em poucos tempos Ele vai tirar você de onde você está. Ele vai te levar para um outro lugar, para um outro cenário. E ali você vai prosperar como nunca antes. Você vai crescer como nunca antes. Você vai evoluir como nunca antes. E vai ficar saudade. Não do tempo de aflição. Não do tempo de dor que você ali foi submetida. A saudade das amizades. Da família que ali você construiu. Mas o Senhor manda dizer que é necessário. Você vai pra esse cenário. Você vai pra esse novo tempo. Para viver algo extraordinário da glória de Deus. Para viver algo que ainda os teus pés, os teus olhos, os teus ouvidos ainda não contemplaram. E eu vejo sim Deus te prosperando muito. Mas te prosperando muito. E você completamente em um outro nível, em um outro patamar. Podendo usufruir, desfrutar, abençoar as pessoas que estão ao teu redor. E você vai ficar feliz. E muita gente vai ver Deus na tua vida. Amém? Toma posse.